Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou essa menina do vídeo, esse é bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade. Um abraço às vezes na esquerda que não estão sem com a gente e as amigas-amiga. Forte abraço a todos. Sei que já chega nesse é bem-vindo aí. Deixa o meu filho aí se inscreva. E vamos apenas a resenha do concurso 2.500 e 2.639. Resultado foi 2, 8, 11, 22, 48, 49. Acumulou aí o concurso 2.640. A 29, 9, vai correr. Se eu tirar aí dia 3. E vamos que vamos, né? Não só nós aqui, veio 2, dezena 8, né? Daí a 49. Dezenas atrasadas, veio a 49. Mais uma atrasada surgindo. Olá, esquerda, bela. Avisão do concurso 2.639. Esse concurso aqui, né? O resultado foi 2, 8, 11, 22, 48, 49, né? Não consegui trazer nenhuma. Todas as 3 não consegui trazer nenhuma, né? Esse concurso foi bastante complicado aí, né? Não consegui trazer nenhuma aí. E olá também, né? Essa aqui é a tabela da cena do concurso 2.639. O resultado foi 2, 8, 11, 22, 48, 49. E nosso palpite também aqui não consegui trazer nenhuma, né? Vamos ver se mostrou na tabela. Vamos ver se a 2 mostrou. E já tá mais evidente, né? 22, 20, né? Também doí, de catinho cercando 2. 8, 8 não mostrou nenhum 8, não. 11. Já mostrou aqui na diagonal, vertical. Mas não consegui trazer nenhuma aí, né? Então, vira mais. 22 também, né? Vai ser a 2, 22 também. 48, não mostrou. 49. Acho que na vertical, não tá tão evidente. Deixa eu pôr isso aí, né? Muito bom. Olá, esse aqui é a tabela da chave do concurso 1.639, né? O resultado foi 2, 8, 11, 22, 48, 49. Nossa, a tabela também aqui da chave não conseguiu trazer nenhum. Vamos ver se mostrou na tabela. 2. Que é o melhor. Onde é? É legal, gente. Vem aí, né? 22, ó. O 2. Deixa eu estar. A chama ativa, né? 8. 8, não. Ficou evidente. 11. 11 também, não. 22, né? Tá falando dela, ficou mais evidente. 48. 48 também, não. 49. Já na diagonal, né? E... Olha lá, esse aqui é o quadro da mega probabilidade do concurso 1.640. 40. 3, 7, 24, 38, 46, 51. Não, só nas colunas. Coluna da coluna. Coluna do concurso 1.640, 51, 51. 1, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10. 424 o pessoal 15 35 45 16 16 36 49 pessoal conscrito de transporte a gente precisa 37 47 57 Agora temos a 18, 28, 30 Eu não escopo o sol Não escopo o sol Não escopo o sol Não escopo o sol 3 a 13 atrasada 4 atrasada 24 atrasada também temos a 15 atrasada 17 atrasada, 17 atrasada, 47 atrasada, 19 atrasada, 20 atrasada, 60 atrasada 17 atrasada e 22 atrasada, 21 atrasada 1440 o seu palpite da 21 19 518 o que dizer a 56 31 12 34 o que três anos 35 51 17 43 palpite 436, 47, 14, 32, palpite 533, 45, 49, 16, palpite 6, 44, 13, 22, 23, ou seja, a todos, da escada do Belo Horizonte da Sena, no concurso de 2640, nosso primeiro palpite 153, 51, 36, 157, palpite 212, 47, 14, 16, 39, 42, 24, 18, e vamos ver aqui, né, se está mostrando mais dezenas aí, né, vamos ver aqui se, 30, 44, 31, 58, vertical, olha lá, 9, 28, 27, 25, 19, vertical, 31, 43, e desenho a bolsa já todos, vamos ver aqui na tabela, 15 aqui na diagonal, diagonal, 27, pequeno, 7 aqui na diagonal, só mais a 27, minha 47, 18, 37, 21, 16, 26, 35, 35, até esse, tá aí, nosso palpite 2, 51, né, vou só já todos, agradecer a todos, né, sempre com a gente aí, deixando-se lá esse comentário, né, acho que esse concurso agora que vem agora, né, então, boa aí, né, no ponto O, é, mas isso aí, né, é o que vamos, esses concursos aí, próximo do outro, né, desanima a gente aí, né, muito próximo, né, dá para ver uma análise mais precisa, né, que é muito próximo, né, fica bastante cansativo aí, a semana. Isso aí, vou ficando por aqui, né, abraço a todos e valeu.